E agora falamos sobre a pauta do Congresso, porque nas duas casas há várias medidas provisórias que perdem a validade e precisam ser votadas pelos parlamentares. A Selma Dias está acompanhando tudo, traz os detalhes agora ao vivo pra gente. Selma, vai ser uma outra semana de corrida contra o relógio, né? Bom dia pra você. Oi Carla, bom dia a você e a todos. Isso mesmo, tá? O Senado marcou pra amanhã a análise da MP870, que reduziu ali o número de ministérios e redistribuiu também órgãos e funções. Essa medida provisória tem que ser votada até o dia 3 de junho pra não perder então a validade. O ponto mais polêmico, a gente já falou aqui, é o que trata do COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. Os deputados acham que ela tem que ficar com o Ministério da Economia, mas alguns senadores estão achando que ela precisa voltar pra pasta da Justiça, que atua ali no combate à corrupção. E aí se houver qualquer alteração, essa MP precisa voltar então pra análise dos deputados. Na Câmara, a previsão da semana tem seis medidas provisórias que também tem prazo de validade aí apertado. Uma delas reformula as regras pra contratações no setor de saneamento básico, tratando, por exemplo, da dispensa de licitação e prorrogando o prazo para o fim dos lixões. E aí fora do plenário a gente vai pras comissões, a gente tem as audiências públicas e também o fim do prazo pra apresentação, sugestão de mudanças aí no texto da reforma da Previdência, que terminam na quinta-feira. Depois disso, o relator prometeu apresentar o parecer até 15 de junho. Logo em seguida, então, vem aí os governistas na busca por votos pela aprovação dessa matéria. É isso, Carla, eu volto com você. Obrigada. Então a semana vai ser de muito trabalho. Obrigada mais uma vez.